Olá pessoal, eu sou o Aleph, acadêmico da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, do curso de Ciências Biológicas, EAD, Campus de Barra do Corna. Pois bem, estamos estudando a disciplina de História e Filosofia da Educação e no decorrer dessa disciplina passamos a conhecer melhor a história dos precursores da educação brasileira, aqueles que lutaram significativamente para que a educação no Brasil viesse a se desenvolver de forma sistemática, criando assim um modelo único de educação. E não diferente dos demais colegas de classe, eu juntamente com a minha equipe iremos falar sobre um importante influenciador da educação brasileira, que foi Manuel Bergstrom Lourenço Filho, o popular Lourenço Filho, nascido lá em Porto Ferreira, São Paulo, em 1897, chegando a falecer aos seus 73 anos no ano de 1970, no Rio de Janeiro. Pois bem, Lourenço Filho, além de escritor, de educador, era também sociólogo e advogado. E foi sempre motivado por novos desafios. E no intuito de se dedicar à psiquiatria, ele ingressa no curso de Medicina, mas ao final do segundo ano de curso ele desiste. E daí ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo. E anos depois ele recebe o grau de advogado por esta faculdade. E Manuel Bergstrom Lourenço Filho, ele sempre esteve presente nas discussões educacionais, naquilo que dizia-se respeito à educação. Tanto é que ele participou das discussões para a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e ainda lutou para a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, atuando não restritamente a área da educação, mas estendendo-se também para a área da psicologia, chegando a ser considerado no Brasil como o promotor da psicologia brasileira. E a partir de agora, passaremos a conhecer um pouco mais sobre Lourenço Filho, através da nossa colega Rayane. Noé o Lourenço Filho, advogado, sociólogo, escritor e educador. Nascido em Porto Ferreira, São Paulo, em 1897. Aos 17 anos, em 1914, recém formado pela Escola Normal de Piracinunga, no interior de São Paulo, Lourenço Filho inicia sua carreira profissional como professor do ensino primário em Porto Ferreira, sua cidade natal. Já no ano de 1916, muda-se para a capital paulista, ingressa na Escola Normal Secundária, onde obtém o segundo diploma de normalista. Começa a trabalhar na redação do jornal e na revista Brasil. Atuou como secretário de Monteiro Lobato e escreveu críticas literárias, inovações educacionais, discussão do papel da psicologia no âmbito da pedagogia. Matricula-se na Faculdade de Medicina, em São Paulo, em 1918. Posteriormente, abandona os estudos de medicina no fim do segundo ano. Em 1919, começa a cursar a Faculdade de Direito. Trabalhou também como redator no jornal O Estado de São Paulo. Nomeado professor substituto de pedagogia e educação cívica na Escola Normal Primária, em 1920. Um ano depois, cria a revista de educação, publicando muitos artigos e estudos sobre a pedagogia. O educador muda-se para Fortaleza, a pedido do presidente Justiano Seba, do Ceará, em 1922. Na época, era o mesmo que governador. Lourenço Filho vai realizar as reformas educacionais do Estado, indicado pelo governo de São Paulo, com o objetivo de ministrar disciplinas nos cursos de formação de professores. Nomeado, então, diretor-geral da Instituição Pública do Estado do Ceará, a rede de ensino do Estado é reorganizada, várias escolas são criadas. Nos quase dois anos no Ceará, os números comprovam o resultado da atuação de Lourenço Filho. O número de matrículas cresceu de 19 mil para 32 mil alunos na rede de escolas públicas, o que consagrou uma reforma bem-sucedida na década de 20 e que abriu o chamado ciclo de reformas estaduais, conhecida como Movimento da Escola Nova. Em 1922, Lourenço Filho foi convidado pelo governo do Ceará para reorganizar o ensino daquele Estado. Foi nessa época em que percorria os sertões, a fim de instalar escolas e, consequentemente, examinar as condições da vida do sertanejo. Tudo isso lhe forneceu material para escrever a obra de O Azeiro do Padre Cícero, de 1926. Lourenço Filho organizou e implementou, a partir de 1927, a coleção pedagógica Biblioteca de Educação, que publicou títulos estrangeiros, traduzidos e originais de autores nacionais. Em sua coleção, encontram-se publicadas duas obras fundamentais do pensador Lourenço, Introdução ao Estudo da Escola Nova, em 1930, e os Testes ABC, em 1933. Lourenço foi autor de três livros, tradutor de quatro e prefaciador de 1927. E a grande produção intelectual de Lourenço Filho pode ser notada na sua produção entre os anos de 1920 e 1930. Nessa mesma época, ele já havia escrito sobre temas de psicologia, alfabetização, formação de professores. Esse livro, assim como os outros de Lourenço Filho, serviu à formação de professores e também como referência do movimento de renovação educacional que se buscava no Brasil naquele momento. Foi criada a Castilha do Povo em 1928, a primeira entre as obras de Lourenço Filho, que ensinava a ler rapidamente, tendo como objetivo ampliar a educação popular de crianças e adultos. Trinta anos depois dessa publicação, o autor publica a cartilha Upa Cavalinho, destinada ao ensino da leitura e da escrita de crianças das escolas brasileiras, na fase inicial de alfabetização. Essa publicação veio a encerrar a série de leitura graduada Pedrinho, que era composta de seis títulos, cinco livros de leitura e uma cartilha. No ano de 1934, foi lançado na coleção Biblioteca da Educação, o livro Teste ABC, que tinha como objetivo a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita. Segundo Lourenço Filho, em 1969, os testes ABC indicavam a probabilidade de as crianças escreverem e lerem mais ou menos rapidamente, aumentando a eficiência no ensino e a possibilidade de organizar a construção de classes homogêneas, de forma a contemplar as diferenças individuais de aprendizagem. Já em 1952, foi eleito presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e, em 1957, se aposentou. Apesar de continuar atuando em várias condições educacionais e publicando livros que até hoje servem de referência para quem pretende conhecer a evolução pedagógica brasileira. Para o professor Lourenço Filho, a educação deveria ser um conjunto de técnicas relativamente desligadas de ideologias e de influências e de regras históricas. A educação era amor ao ser e ao seu país. Alguns livros de Lourenço Filho foram Aventuras de Pedrinho, Brasil Paisagens e Costumes, São Paulo, Curso de Psicologia Educacional, Educação Comparada, a Escola Nova, Estatísticas e Educação, Introdução ao Estudo da Escola Nova, História do Tio Damião, Totó, Baianinha, Papagaio Real, Tão Pequenino, Saci Pererê, o Indiozinho, a Irmã do Indiozinho, a Gaucheta, a Formiguinha, no Circo também. Lourenço Filho Lourenço Filho, autor e escritor renomado, entre as suas concepções filosóficas, a que mais influenciou foi o movimento Escola Nova. A impressão que eu tenho desse autor é que ele não se esconde à sombra de outros autores renomados. Por exemplo, para ele ensinar, é a arte de transmitir um conhecimento de técnicas. Ou seja, o ato de inculcar noções e de ideias. E esse papel, historicamente, ficou para a escola, para ouvir a escola. Agora, com relação à educação, para Lourenço, ela deveria ser integral. E oferecer algo além de instrução escolar. Pois cabia à escola integrar o indivíduo à sociedade. Ou seja, ele achava que a escola teria que, não somente trazer conteúdos escolares, mas trazer também formas de um caráter para o aluno. Segundo ele, o caráter educativo, pleno da escola, estaria no oferecimento de condições, de oportunidades, para que os alunos se organizassem em uma conduta. Com relação à saúde, à família, à pátria, ao trabalho, recriação, religião, enfim. A educação, dessa forma, o aluno não seria somente um espectador, mas também uma parte integrante da sociedade. É, sim, cabelo. Lourenço Filho não ficava atrás de pessoas como Fernando de Azevedo ou Anísio Teixeira. Realmente achava que a era getulista era de modernização. Ele participou muito da era getulista. Isso não foi muito bom para a sua imagem, depois que a era acabou. Ele participou do movimento que ficou conhecido como Nova Escola. Movimento esse que ficou forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil no início do século XX. No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas por Rui Barbosa em 1882. Porém, só ganharam força em 1932, como um infesto pioneiro da educação nova, onde vários especialistas foram influenciados. Um deles foi Lourenço Filho. Para adeptos do movimento Escola Nova, a escola não era só um local onde você adquiria conhecimento, mas sim seria um local onde você formaria uma pequena comunidade junto com seus colegas. Para Lourenço Filho, a escola primária tinha um papel importante. E seu papel era de adaptar os novos cidadãos, material e moralmente, para as necessidades indouras. De fato, Lourenço Filho ficou muito criticado por causa de suas opiniões sobre a escolaridade. Como ele dizia, sobre futebol e educação, todo mundo acha que o é capaz de opinar. Ele foi altamente criticado depois que a Era Vargas acabou. Não só por causa da sua opinião sobre a educação, mas também em vários outros assuntos. Porém, ele nunca se abalou e também nunca ficou à sombra de pessoas como Fernandes de Azevedo e Lourenço Teixeira. Lourenço Filho Lourenço Filho, juntamente com o pensamento da qual ele foi influenciado. Para falar de Lourenço Filho, eu quero primeiramente ressaltar a importância do contexto histórico do qual ele estava inserido. Que era o movimento surgido na Inglaterra no final do século XIX e que chega ao Brasil no início do século XX, na década de XX, que é o Escolonovismo. Essa nova escola tinha algumas propostas que iam contra a concepção da escola antiga, também conhecida como escola tradicionalista. Essa nova escola, a primeira característica que podemos falar dela, era o eixo central que tinha o aluno, e não mais o professor. O aluno como um ser cognoscente, que tinha faculdades, que tem faculdades, que pode habilitar esse aluno de aprender a aprender o processo. O importante nessa nova escola não é o produto final em si, mas é o meio pelo qual o aluno usa para chegar a determinado produto. É aprender a aprender. E Lourenço Filho, ele se encaixa nesse pensamento, pois ele não vê mais a escola como algo ditatorial e muito menos decoreba. Ele sai desse padrão de decorar as coisas, de memorizar as coisas, e que a prova é a única forma de avaliar a aprendizagem do aluno. Ele enxerga o indivíduo como um ser particular, que tem necessidades, que devem ser arcada pela educação. A grande contribuição, a concepção e contribuição dele para o ensino brasileiro é trazer a psicologia para a educação brasileira. Lourenço Filho, ele se fundamenta em alguns autores, como Vygotsky, Jean Piaget, da psicologia, comportamental e do desenvolvimento do aprendizado, e traz para o Brasil, implantando no seu novo sistema de ensino. Ele fala, na concepção de Vygotsky, que o ser humano é formado intelectualmente pelo social. É a partir do social que ele cria um intelectualismo que ele pode desenvolver com o passar dos tempos. É também na concepção de Vygotsky, que Lourenço Filho vai ter o indivíduo não apenas como livresco, não apenas como intelectualístico, mas vai ver o indivíduo como um físico, motor, da qual o físico, o motor e o sensitivo são um triplé para o desenvolvimento educacional. Que ele foi um contribuinte, juntamente com o Anísio, o Fernando, quando em 1932 ele lança o manifesto educacional no Brasil, quebrando o paradigma, tentando de alguma forma resolver o problema educacional e caçando adeptos deste movimento para a implantação no Brasil. Esse existencialismo, da qual o Lourenço Filho adequa ao ensino no Brasil, ele se baseia no indivíduo como sem construção. O indivíduo que não é inacabável. O indivíduo que ele necessita existir para poder ter a sua essência. Que é a concepção de Jean Paul Sartre, que é o pai do existencialismo, assim como outros também da corrente, desta corrente que vai ter o indivíduo que ele necessita existir para poder criar em si a sua essência. E essa criação de essência é baseada em escolha, que ele traz para a área também da educação, da filosofia da educação, dizendo que o indivíduo para a construção dele, não apenas como físico, motor emocional ou sensitivo, mas intelectual, necessita de escolhas que vão dar a prove a este modo de pensar, modo de agir. Então, as concepções dele variam muito, desde a filosofia, a sociologia e, com mais destaque, certo? A psicologia. Todavia, alguns pensadores norte-americanos influenciaram ele grandemente na concepção de que a escola, é um ser dinâmico. A escola não é um ser estático, um ser esticatizado, que vai impossibilitar deste aluno se mover ao redor da escola. Ele não. Ele pensa que a educação é criada pelo próprio aluno, e não pelo professor. Que o aprendizagem, melhor dizendo, o ser cognoscente, que é o aluno, é ele próprio quem cria o seu meio de aprendizagem. É ele próprio quem dá possibilidades e habilidades para ele aprender ou cognitar determinado objeto. Lourenço Filho, ele teve também preocupação com a psicologia educacional, como já falei, mas teve outras áreas da psicologia que ele se apaixonou, por exemplo, o beavorismo, diz Kinner, que ele dedica a sua atenção a este movimento, visto que o ser humano também não agindo por instinto, mas age por concepções construídas historicamente e socialmente. Aí entra também a concepção de Ducaille, de que o ser humano é produto não só do meio do desenvolvimento educacional, desenvolvimento intelectual desse indivíduo. Lourenço Filho, ele traz da psicologia beavoriana, do comportamento humano, a concepção de que o homem é um ser inacabável. Ele também se fundamenta não apenas na psicologia, como também na sociologia. E o grande pensador que vai influenciar Lourenço Filho na psicologia é David Emílio Ducaille, quando ele escreve sobre os fatos sociais, que ele tenta, Lourenço Filho certamente, implantar esses fatos sociais no contexto educacional, visando que a criança necessita de uma educação para ela estar em contato com esta sociedade. Lourenço Filho também, ele era atualizado, ele sabia o que estava acontecendo não somente no Brasil, mas em nível mundial, na Europa, nos demais continentes, ele sabia o que se passava lá fora. E ele viajava muito, então ele entrou em contato com alguns pensamentos que estavam florando da sua época e tentou, de alguma forma, encaixar o seu plano de ensino no seu plano educacional. Exemplo disso é a filosofia. Ele pega o pensamento de Jean-Paul Sartre, do existencialismo, o pai do existencialismo, e implanta na educação que ele desenvolveu, que ele foi um contribuinte, juntamente com Anísio, Fernando, quando em 1932, ele lança o manifesto educacional no Brasil, quebrando o paradigma, tentando de alguma forma resolver o problema educacional e caçando adeptos deste movimento para a implantação no Brasil. Esse existencialismo, da qual o Lourenço Filho adequa ao ensino no Brasil, ele se baseia no indivíduo como sem construção, o indivíduo que não é inacabável, o indivíduo que ele necessita existir para poder ter a sua essência, que é a concepção de Jean-Paul Sartre, que é o pai do existencialismo, assim como outros também, desta corrente que vai ter o indivíduo que ele necessita existir para poder criar em si a sua essência. E essa criação de essência é baseada em escolha, que ele traz para a área também da educação, da filosofia da educação, dizendo que o indivíduo para a construção dele, não apenas como físico, motor emocional ou sensitivo, mas intelectual, necessita de escolhas que vão dar a prove a este modo de pensar, modo de agir. Então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí